Salve rapaziada, mais um vídeo ensinando aqui no canal, rapaziada, dessa vez eu tô trazendo aí mano, o novo personagem, mano, não tem comparação com nenhum outro personagem rapaziada, é o melhor personagem do game. Eu sei que ele tá caro por enquanto rapaziada, mas provavelmente eles devem mexer no boneco, tá ligado, porque tá muito roubado mano, tá muito roubado. Eles por enquanto lançaram o boneco e ele tá aí pra usar, mas eu tenho certeza que eles vão alterar a habilidade dele, vai dar um nerf, tá ligado, nerf pra quem não sabe é tipo, se ele rila, sei lá, 100 de vida quando tu tá correndo, vai rila, sei lá, 50, provavelmente mano, porque tá muito exagerado, tá muito exagerado, é a habilidade dele, tá roubadíssima, porque tu bota pra correr velho, o boneco vira um zumbolt mano. Então só bora mano, tô aqui com ele, é, comprei ele, já comprei ele né, eu fui bem na parada da Garena, no dia que eles anunciaram o Alok e eles falaram sobre o boneco lá e tudo mais, é, já deixaram bem claro que após a Pro League vai vir a quarta habilidade, Então meu parceiro, é uma, é uma, essa aqui é uma habilidade que realmente vai entrar pro meta, tá ligado, pro meta pra quem não sabe é tipo, é, meta é, vou se for, ó o caralho. Vou ruxar. O outro que eu tava falando rapaz, a meta, é, é, é o que, é o que basicamente a gente de competitivo usa. É basicamente as paradas que a gente de competitivo usa mano, são as coisas que realmente, tipo, são os melhores bonecos, tipo, as melhores armas, tipo, Skyrim P40 é meta, a WM agora é meta, tá ligado? 12 agora é meta, tudo são as coisas que dá pra usar, tá ligado? Que a galera do competitivo usa. Então mano, pode ter certeza rapaziada, que vai ser um boneco aí muito utilizado mano, muito utilizado, até porque você não vai tá ajudando só você mesmo, tá ligado? Vai tá ajudando seu time no geral mano, pra galera que joga em equipe, nossa isso aqui é outro mundo velho. Tá numa trocação rapaziada, alguém tacou fogueira aí, alguém usou essa habilidade aqui mano, enche os 100 de vida brincando aí mano, Brincando, então é um boneco que realmente rapaziada, vai dar bom, é, eu espero que a Garena só tipo, balancee ele mano, que tá muito balanceado, tá ligado? Acho que tá muito roubado, é uma habilidade que tem cooldown né mano, ela tipo, do nada ela, ela, tipo, tu usa, aí tem o timerzinho aí e ela volta. Olha lá, eu usei ela quase agora, ela já tá quase carregada de novo mano, então, é, como ele tem esse cooldown aí mano, e é muito baixo velho, e a habilidade dele é muito roubada, Eu acho que sim, a Garena deve ter que dar um nerf nele, senão vai ficar muito roubado mano, vai ficar muito roubado, tem o cara aqui na frente que eu já vi. Vou dar um cooldown nele, tropa, ranqueadinha insana mano. Ai que susto papai, e ele é roubado por isso aqui ó rapaziada ó, ativei a habilidade pra correr, ai, corre. É porque eu tava rilando, senão ia morrer mano, o bicho fica tão rápido que eu errei até o botão mano, puxei a arma errada, puxei a arma errada sem querer. Mas é tipo isso rapaziada, mano, o primeiro cara do rush rapaziada, do teu time, tu fala assim, ah vamos subir numa casa. O cara ativa mano, sai correndo só pra tirar, só pra distrair o cara, e o resto vem atrás mano, já era filho, não tem nem o que fazer. Tô muito refriado rapaziada, é, minha voz talvez fique muito estranha aí no vídeo, mas espero que vocês entendam. Galera, é, pra quem não sabe, eu voltei a fazer live mano, muita gente aí me conheceu por conta da Cube, da Cube TV antigamente. Aí a Cube faliu né, teve aquele lance todo, é, agora eu tô fazendo live na Twitch TV. Mano, é a melhor plataforma do mundo rapaziada, do mundo, é a maior do mundo. E tipo, a qualidade é muito boa, é, o chat, porra, é a coisa mais linda do mundo. E tem muito, muita coisa que tipo, dá pra agregar a vocês, tá ligado, lá tem uma parada tipo subscribe. É igual o membro aqui do YouTube, você é pago, tá ligado, mas aí você pode jogar, eu vou botar pra alguns dias eu jogar com os subs, é, tá ligado. Então mano, eu vou deixar o link aí de, da Twitch mano, é, baixa rapaziada, baixa se realmente tu quer me assistir, eu faço live todo dia lá, todo dia, todo dia. E, mano, eu tô com, eu tô querendo crescer lá rapaziada, lá é uma plataforma muito grande, tá ligado. E, é uma plataforma que me deu vontade de voltar a jogar, tá ligado, me tirou meio que do comodismo né. Porque pra, pra, pra vocês que não sabem, eu tava muito desanimado rapaziada, eu tava muito desanimado, muito desanimado mesmo. Eu tava muito desanimado rapaziada, questão de jogar, tá ligado, e isso afetou um pouco minha jogabilidade, eu parei um pouco de jogar bem e tudo mais, porém, mano, eu tô voltando. E, o cara ia aparecer aqui ó, aí eu já fiz a granada, ele saiu dali. E, isso é uma parada que, tava me deixando um pouco triste rapaziada, que a galera em vez de tipo, dar um incentivo, não, a galera só critica né. É, eu, pra quem, pra quem sabe mano, eu e o moleque eu tinha sempre muito criticado mano, é, por causa do nosso jeito de ser, tá ligado, de falar, de querer brincar sempre. Mas, eu não, isso aí realmente não me afeta, tropa, não me afeta. Só que, eu tava parando pra pensar mano, e tipo assim, desde que eu jogo mano, eu sempre busquei tipo, melhorar, evoluir. E, depois que a clube acabou, meio que, eu entrei num comodismo, sabe. Eu não tava mais querendo evoluir mano, eu tava achando que tipo assim, eu tava jogando, dava um capa, dava outro, tava sentindo, ah, eu, ah mano, tanto faz, tá ligado. Meio que, perdeu o motivo, eu tava focando só no canal. Mas, eu, eu vejo mano, que vocês sentem que tipo, vocês sentem diferença em mim, tá ligado, quando eu tô feliz, quando eu tô, é, com esse você da plataforma nova mano. Eu realmente, tô muito feliz, tropa, tô feliz demais, na moral. É uma parada que, me deu ânimo de novo mano, e avistar quase um milhão né, rapaziada. Então, acho que não tem motivo pra eu desanimar, eu ficar desanimado. Então, vou, eu aproveito pra vocês que vou dar meu melhor, novamente. E, só bora mano. Então, rapaziada, peça os corações, que vocês baixem a Twitch, mano, é twitch.tv. É, barra b4kk, tem o link lá da Twitch. Se tu quer me assistir, tá ligado, pelo PC, é só botar twitch.tv, barra b4kk. Que tu já vai conseguir me assistir. E, pra galera que é mobile, né mano, é só baixar, rapaziada, Twitch TV, no, na Play Store, na Apple Store. O cara não para de correr, ó. Que dá bom, rapaziada. Vamos matar esse cara aqui, mano. Vai, bobum. Ai, back capelão. E eu tô voltando a treinar, rapaziada. Eu acho que eu vou voltar a jogar os campeonatos. Eu não tenho nem mais jogado campeonato, rapaziada, na moral mesmo. Pra você ver o nível que chegou, sabe. É... Mas eu prometo isso aí, rapaziada. Vou voltar a melhorar, mano. Tu tá dentro de uma casa me dando tiro, vagabundo. Ai, não. Ai, não, doidão. E, rapaziada, espero que entendam, mano. É, tipo... Eu também sou humano, tá ligado? Sou como qualquer um, mano. É... Eu também tenho família. Eu também tenho... Tenho problemas, tá ligado? Então, mano. Antes de você julgar alguém, rapaziada. Eu vejo muita gente julgando. Tipo, todo mundo, né. Acho que quando tu vira streamer. Tu vira youtuber. É difícil, mano. Que todo mundo te julga. Às vezes, muito sem saber, tá ligado, das coisas. Agora ficou doido o bagulho aqui. Já tive o Super Saiyajin nível 30. Acho que ele ficou por dentro da ca... Ah, não. Opa, tem o cara ali. Mas ele tá aqui no muro. Eu não rilei a vida toda. Ele tem que vir, tropa. Nossa, isso. Vou tentar dar dois capa, né. Me deu o capa ainda, moleque. Sabia jogar, mano. Hoje em dia é tudo pra dar capa, né, velho. Não adianta eu falar que o cara sabia jogar porque ele ganhou o capa, velho. Todo dia. Hoje todo mundo dá capa, velho. É um bagulho muito louco, mano. Mas o Free Fire evoluiu muito. Só bora, rapaziada. O bonequinho tá muito apelão, velho. Na moral, mano. Mas chega a ser engraçado jogar com ele, tropa. Que, ó. Eu tô com preguiça de correr, mano. Pra pegar a safe logo, ó. Tá ativo aí, ó. Pum. Vai que vai, doidão. Esquece. Esquece a vida. Vai que vai. Vai que vai. Vai correndo por aqui. Aí a vida já tá full, mano. Já fica tranquilão. Teve um cara que subiu ali, né. Eu vou acabar deixando ele pra lá. Vou vir pra esquerda. Vinte vivos solo ainda. Deve ter... Tem muito cara vivo ainda, mano. Muito, 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 muito. Ainda mais essa safe meio ridícula. Deve ter cara por aqui, velho. Se não tiver um cara ali na casa de Matacosta. E, rapaziada. Eu tô pensando em voltar a trazer os vídeos de dica e tudo mais, tá ligado? Pra ajudar vocês. E só vamos, mano. Feliz demais, rapaziada, com as conquistas. Eu já bati um milhão aqui no YouTube. Eu tô com... Eu bati 700 mil no Insta. Então, mano. Se tu não me segue no Insta, é... De coração. Segue lá. Arroba B4KFF. O link sempre tá na descrição, rapaziada. E... Outra coisa. É... As minhas metas pra esse ano, rapaziada. Era um milhão no YouTube e um milhão no Insta, tá ligado? Se a gente conseguir bater essas metas aí, mano. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer um sorteio top aí. E lembrando que no Insta eu sempre trago sorteio, né, rapaziada? Pra quem me segue no Insta, mano. Eu sorteei uma blusa. Minha da B4, tá ligado? Com o meu nome. Autografada por geral daqui da casa. E... Já anunciou o ganhador. Eu devo enviar a blusa dele essa semana. E agora vai sair um... Um sorteio de um fone meu. Igual a esse aqui, tá ligado? É... Então, mano. É... Vai ser um sorteiozão top aí. Então, pra quem não tem uma condição de comprar um fone legal aí, mano. Por que que não tenta participar do sorteio, tá ligado? É só te seguir, mano. No Insta. E é nóis. Mano, o cara tava ali. Ah, mas ele não tá safe. Então, ele desceu. Fala real pra vocês. Eu tinha que matar esse cara que tá lá ainda. Não. Eu vi um cara ali, mano. O cara sumiu, doido. Ó, o cara subiu no garita lá, ó. O troco, ó. O senso de garita tá tenso, mano. O cara tá ali ainda. Tá tranquilando a dele. Não quer saber de nada. E eu vou chegar e vou ficar aqui também, rapazão. Se ele não me der a tira, eu agradeço ele. Se não, eu vou matar ele, véi. Vai ficar me perturbando logo, matar ele. Você tá maluco. Ó, eu vou fingir que sou bobão. Vai, dá cara. Ó, e agora tu vai tomar um ruxadão, doido. Mano, como esse cara não morreu, velho? Acredito, cara. Ele me matou no trabalho. E aí, mãe. Ó, o cara parado aqui atrás. No pé, saiu. Perdei. Pegava no outro. Beleza, o carro caiu. Beleza, o carro caiu. Pegava no outro. Beleza, o carro caiu. Beleza, o carro caiu. Beleza, o carro caiu. Beleza, o carro caiu.